Muito bom dia a todo mundo aqui do canal. Então pessoal, depois de 3 dias sem postar vídeo, uma correria danada aqui em casa. Muitos problemas pessoais, mas cá estou de volta com questões do Regime Eterno da Câmara Municipal de Santo André. Eu fiquei sabendo que a prova é dia 25, então ótimo, temos muito tempo. Vou sair do grupo que já recebeu 3 PDFs, vou receber ainda mais 2, tá? O próximo do Regime Eterno e também o próximo da Léa Orgânica. Serão 3 de cartas. E além disso, pessoal, vocês terão direito ao simulado, tá? O simulado vai abordar todos os conteúdos da prova, tá? Será realmente um simulado muito parecido com a sua prova do dia 25. E para adquirir, pessoal, vocês não vão acreditar, tá? O preço está absurdo, tá pessoal? Preço absurdo aqui. Para comprar os materiais, você pode adquirir através deste WhatsApp. Porém, o link também está na descrição do vídeo. Tem um link no WhatsApp, você clica, fala direto comigo e você consegue ter acesso aos materiais e ao grupo. Beleza? Estamos realmente disponibilizando um grupo aberto, tá pessoal? São dois grupos. Um grupo para você tirar dúvidas, bate palco com as pessoas e outro focado em estudos, tá? Em materiais. Vamos lá. Questão de número 1, né? A tela aqui está 2. Vamos lá. Vamos à leitura. Quem quiser acompanhar, agradeço. Quem quiser, deixa o mood aí, vai acompanhando e manda ver, tá bem? O vereador ou vereadora que se inscrever para falar durante a tribuna livre terá o limite de Um, dois minutos, caso haja apenas um movimento ou entidade. Cinco minutos, caso haja dois ou mais movimentos ou entidades participantes. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Letra A, verdadeiro e verdadeiro. Pessoal, sem muitas delongas, o nosso gabarito é a letra D. Não é dois minutos, também não é cinco. Vamos descobrir aqui, né? Parágrafo 12. Então, assim. Três minutos, pessoal, caso haja apenas um movimento ou entidade. E seis minutos, dois ou mais movimentos ou entidades participantes, tá? Então, o mínimo é três minutos, um movimento ou seis minutos, mais movimentos ou entidades participantes. Questão de número 2. A hora do início das sessões. Os membros da mesa, os vereadores e vereadoras ocupam seus respectivos lugares, devendo todos acionar a chave de comando do painel eletrônico. Vamos lá. Em relação ao tema, temos dois itens aqui. Vamos à leitura. Para efeito de abertura da sessão, a presença dos vereadores e vereadoras é feita pela lista respectiva, organizada na ordem do mais velho para o mais novo. 2. Verificada a presença de pelo menos um terço dos membros da Câmara, o presidente declara aberta a sessão e determina a leitura do expediente, salvo quando houver tribuna livre, passando para o final da ordem do dia, toda matéria que dependa de deliberação. Marque V para verdadeiro, ou F para falso. Letra A, verdadeiro e verdadeiro. B, verdadeiro e falso. C, falso, verdadeiro. O, D, falso e falso. Se estão gostando do material, pessoal, se você comprou, deixe um comentário, que isso ajuda bastante o canal aqui. E meus objetivos. Está bem? Pessoal, o nosso gabarito da segunda questão é a letra C, tá? A primeira aqui, está incorreta. Vamos à leitura, tá? Artigo 106, para primeiro. Para efeito da abertura da sessão, a presença dos vereadores e vereadoras, pessoal, será feita pela lista respectiva, organizada na ordem alfabética dos seus nomes parlamentares. Então, a ordem aí será alfabética, tá? Não falo do mais velho para o mais novo. Ou através da lista de verificação de presença gerada pelo painel eletrônico. Isso aqui foi uma redação, né? Uma mudança aí. Número 604, né? Número 604. Questão 3, vamos lá. A esgotada matéria relativa à tribuna livre ou tempo que lhe é reservada, passa-se ao pequeno expediente que tem duração máxima de letra A, 1 hora, B, 2 horas, C, 3 horas ou D, 4 horas. Nosso gabarito, pessoal, da questão 4 é a letra A, tá? 1 hora, tá? Ele no máximo aí será de 2 horas. De 1 hora. Tem duração máxima de 1 hora vedada à prorrogação. Então, 1 hora no máximo, acabou. Não tem prorrogação. E nele se procede apenas a leitura das matérias a serem despachadas. Parágrafo único. O vereador terá 5 minutos para justificar todas as proposituras apresentadas. Verdades à parte. Bem, isso aqui já foi em 2010, tá? Revogação. Alteração, né? Última questão do dia. O tempo do grande expediente será destinado às bancadas dos partidos para versar assunto de interesse do município. Leia os itens e marque ou errado. Letra A. A palavra será concedida aos membros das bancadas partidárias, desde que os respectivos líderes façam a devida inscrição junto à mesa até o final do pequeno expediente. B. A mesa receberá as inscrições para o grande expediente e fará observar o rodízio entre as bancadas partidárias. C. O rodízio será elaborado na segunda sessão ordinária de cada sessão legislativa, através de acordo com os líderes das bancadas, devendo vigorar até o dia 15 de dezembro de cada ano. E a letra D. O tempo de uma bancada poderá ser cedido um para a outra, desde que a bancada sedente esteja previamente inscrita. Qual item você vai marcar? Letra A, B, C ou a letra D? Pessoal, voltei. E o gabarito a ser marcado aqui é a letra C, tá? Não é até o dia 15 de dezembro, tá, pessoal? É até o dia 31, tá? Beleza? Artigo 109, pessoal. O tempo do grande expediente lhe será destinado às bancadas dos partidos para avançar assunto e interesse do município. Parágrafo 3º. O rodízio de que trata o parágrafo anterior será elaborado na primeira sessão ordinária de cada sessão legislativa. Então, eu falei segunda, né? Lá na segunda sessão. É na primeira sessão, tá? Através, pessoal, de acordo entre os líderes de cidades bancadas. Devem vigorar até o dia 31 de dezembro de cada ano. Turma, fico por aqui. Espero que vocês gostarem do vídeo. Se você está gostando do material, deixa aqui no comentário, tá? Muitas pessoas vão ver também. Isso ajuda aqui no canal, né? E vou pagar minhas contas, beleza? Então, fiquem com Deus. Bons estudos. E eu voltarei depois de amanhã, sem falta, tá? Um dia sim, um dia não, teremos vídeos aqui para Santo André. Vamos fechar a lei orgânica e vamos fechar o regime interno aqui. Eu quero todo mundo aqui do canal aprovado, tá? Sabia que se você se inscrever aqui no canal e ativar o sino, sua chance aumenta em 20%. Então, não perca tempo, tá? Me segue no Instagram. Antônio, vamos estudar. É o mesmo ícone aqui do canal. Espero você lá, tá? Então, tchau!